Chama no piseiro, sigal, o bruto do forró, sucesso do DJ Ives, nosso parceiro Tassício da Corteon, na programação, nosso parceiro Aldaí Estúdio. Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje a farra vai ser no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa as baladas amiga pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Balança vem! Incessa e gal, ao vivo! Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje a farra vai ser no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa as baladas amiga pra ficar comigo Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sabe como é né? É? 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 É! É? 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 Domingão, às quinze horas, você em casa comigo Eu do meu cantinho e você em casa, curtindo o melhor do forró Vai ser mais ou menos assim, ó Eu preciso te ver, te dizer que foi mal Ter ficado com outra, te fazendo sofrer assim Eu também vou sofrer, me sentindo tão só Eu só quero uma chance de trazer você de volta pra mim Foi mal, foi mal, mentira, eu sei que foi mal, foi mal Mas amor, te peço perdão, perdão Eu me arrependi demais, quero te fazer feliz Eu também vou sofrer, não quero olhar mais para trás De um passado que não tem volta, que não tem fim Eu também vou sofrer, me sentindo tão só Eu só quero uma chance de trazer você de volta pra mim Foi mal, foi mal, mentira, eu sei que foi mal, foi mal Mas amor, te peço perdão, perdão Eu me arrependi demais, quero te fazer feliz Foi mal, foi mal, mentira, eu sei que foi mal, foi mal Mas amor, te peço perdão, perdão Eu me arrependi demais, quero te fazer feliz Eu me arrependi demais, quero te fazer feliz Eu me arrependi demais, quero te fazer feliz O nosso amor não deu certo, por isso você vai embora Não pode ficar, porque acha que vai sofrer demais Vou te pedir pra ficar, mas tenho medo que não me compreendas Porque eu não posso lhe amar, assim como você quer Dê uma chance ao teu coração, não precisa partir Você vai ser feliz por aí Dê um adeus a essa desilusão Abra o seu coração para um novo amor Você vai viajar para um outro país O nosso amor não deu certo, por isso você vai embora Não pode ficar, porque acha que vai sofrer demais Vou te pedir pra ficar, mas tenho medo que não me compreendas Porque eu não posso lhe amar, assim como você quer Dê uma chance ao seu coração, não precisa partir Você vai ser feliz por aí Dê um adeus a essa desilusão Abra o seu coração para um novo amor Dê um adeus a essa desilusão Não precisa partir Você vai ser feliz por aí Você vai ser feliz por aí Dê um adeus a essa desilusão Abra o seu coração para um novo amor Na 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 Cigal, o bruto do forró Aldaí Estúdio, a pressão dos paredões Cigal, o bruto do forró Esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro Ela chama ele de mô, mô, mô E quando ele sai, é mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô E quando ele sai, é ponta nele É ponta nele, bote um sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Bote um sinalzinho aí na cabeça dele Sucesso galera Tô na área, vamos nessa sim Balança aí Esse cara não percebe, só ele não vê Ou então já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro, balança vai Ela chama ele de mô, mô, mô E quando ele sai Ela chama ele de mô, mô, mô E quando ele sai, é ponta nele É ponta nele, bote um sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Bote um sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Bote um sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Bote um sinalzinho aí na cabeça dele Sigal, o bruto do forró Aldaí Estúdio, a pressão dos paradôs Sigal, o bruto do forró Ela chega provocando na academia Toda sensual, os malandro pira Ela é linda, poderosa, sabe que é toda cheirosa Vim deixar maluco com água na boca Vou te pegar danada, vou te fazer delirar Encosta em mim, sente o volume que tu vai gostar Vou te pegar danada, vou ser o seu personal Se prepare que vai começar o funcional Vai no agachamento, vai no agachamento Subi de descendo, subi de descendo Vai no agachamento, vai no agachamento Subi de descendo, subi de descendo Ela chega provocando na academia Toda sensual, os malandro pira Ela é linda, poderosa, sabe que é toda cheirosa Vim deixar maluco com água na boca Vou te pegar danada, vou te fazer delirar Encosta em mim, sente o volume que tu vai gostar Vou te pegar danada, vou ser o seu personal Se prepare que vai começar o funcional Vai no agachamento, vai no agachamento Subi de descendo, subi de descendo Vai no agachamento, vai no agachamento Subi de descendo, subi de descendo Vai no agachamento, vai no agachamento Subi de descendo, subi de descendo Ô praé são! Vem assim, vem assim Toma, toma Toma, toma Aldaí Estúdio Tchê, tchê-rê-rê O bruto do forró, meu irmão Atualizou de novo Sigal, o bruto do forró Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança Tá criando em a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Aldaí Estúdio A pressão dos paredões Alvive a cores É muito mais gostoso Não é bem como você pensa Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança Mas essa tua insegurança Tá criando em a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Balança! Oh, forró! Funtura Produções Volta, Letícia! Por que você foi me iludir? Dizendo que ia voltar Eu tô te esperando aqui Comprei um assombrás Pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai Com esse modo taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? Oh, Letícia Oh, Letícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia Valeu galera Fique com Deus Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Eu tô te esperando aqui Comprei um assombrás Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já sou mãe de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha A tatuagem eu conheci de longe Oh, Letícia E aí? Oh, Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia Oh, Letícia Letícia Pra onde você vai? Oh, Letícia Oh, Letícia Eu só saio do bar Com você Com a polícia Gabiçom Quem gostou faz barulho Cigal O bruto do forró Balança Cigal Que seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo de vez Pra esse chifrudo Fala pra ele Que a gente tá junto Ele não te dá o carinho E não dá atenção Larga logo esse cara E vem pro meu colchão Se não conta logo Agora eu vou dizer Que o nosso segredinho Ele vai saber Eu vou falar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha Quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou falar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha Quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco Que se arrepia todinha E a gente faz amor Parceiro Aldaí Estúdio Abraça a galera De vitória No Espírito Santo Balança, beijão Isso é Cigal E esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Conta logo de vez Pra esse chifrudo Fala pra ele Ele não te dá O carinho E não dá atenção Larga logo Esse cara E vem pro meu colchão Se não conta logo Agora eu vou dizer O nosso segredinho Ele vai saber Eu vou falar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha Quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou falar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha Quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou falar pra ele Que você se amarra Na minha linguinha Quando eu passo ela Na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor, eu vou falar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Balançar Alda Estúdio, a pressão dos paredões Bota a pressão, meu irmão Isso é Cigal Cigal, o fruto do bom Atualizou de novo Vamos nessa Suamusica.com Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama Que eu for No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cigal, o fruto do bom Se é sucesso a gente toca sim, meu irmão Você vai deixar a porta aberta Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama Que eu for No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama Que eu for No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cigal O fruto do bom Balança Voltou na produção Junto com o cigarro Ao vivo é mais gostoso Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Sou eu que amei Sou eu que amei Sou eu que chorei Sou eu que bebi E você nem a rei Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Que tão de repente Tá dando a outra pessoa Sou eu que amei Sou eu que amei Sou eu que chorei Sou eu que bebi E você nem a rei Sou eu que amei Sou eu que chorei Sou eu que bebi Sou eu que bebi E você nem a rei Sou eu que amei Sou eu que bebi E você nem a rei Sou eu que amei Sou eu que bebi Sou eu que bebi Sou eu que bebi E você nem a rei Alô, Letícia! Quando você vai embora Minha alma chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Pode ficar um tempo pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve negar e não parar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Joga pra cima aí Oh, e gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar visão Devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Gatinha só você Tem meu coração Vem, me... Vambora! Ele no beat É o seu beat O bruto do forró Quando você vai embora Minha alma chora Queremos te ver Fica mais um pouco aqui Precisando me Pode ficar um tempo Pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se vão me negar e não parar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem Joga em cima! Oh! E gatinha só você Sabe rebolar Gatinha só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha só você Sabe rebolar Gatinha só você Gatinha só você Ai, delícia Vem comigo O bruto do forró Olha o piseiro, irmã Sigal O bruto do forró Ao vivo é mais gostoso Delícia, me pega Eu sou todo seu Dança rebolando menina E faz o cheio Mas eu Delícia, me pega Eu sou todo seu Dança rebolando menina Faz o cheio Mas eu Faz o cheio Mas eu Faz o xê-nhê mais eu Balança aí! Faz o xê-nhê mais o papai Isso é cigarro! Delícia me pegar Eu sou todo seu Dança rebolando menina Faz o xê-nhê mais eu Delícia me pegar Eu sou todo seu Dança rebolando menina Faz o xê-nhê mais eu Faz o xê-nhê mais eu O xê-nhê mais eu Encosta manhã, vem assim, vem! Faz o xê-nhê mais eu O xê-nhê, xê-nhê mais eu O xê-nhê mais eu O xê-nhê mais eu Faz o xê-nhê mais eu Faz o xê-nhê mais eu O xê-nhê mais eu Faz o xê-nhê mais eu O xê-nhê, xê-nhê mais eu O xê-nhê mais eu O xê-nhê mais eu Faz o xê-nhê mais eu Esse é o Corradão da Bahia Isso é cegal Um abraço a galera da Bahia, meu irmão Vamos nessa! Iê, 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 iê É só sucesso, meu irmão! Emoção, e o cigarro é porrazão E alegria, você vai dançar Remexe, menina E dança sem parar Procura magaceira Você vai dançar Siriguidum pra lá, siriguidum pra cá Eu tô dançando no copas Todo mundo vai dançar Siriguidum pra lá, siriguidum pra cá A mulherada tá chegando Vamos nessa, vamos já Siriguidum pra lá, siriguidum pra cá Eu tô dançando no copas Todo mundo vai dançar Siriguidum pra lá, siriguidum pra cá A mulherada tá chegando Vamos nessa, vamos, balança aí, vamos nessa Isso é Cigal, a máquina do sucesso Balança sim É mansão, e o Cigal é forrasão E alegria, você vai dançar Remexe menina, e dança sem parar Procura bagaceira, você vai dançar É mansão, e o Cigal é forrasão E alegria, você vai dançar Remexe, remexe menina, e dança sem parar Procura bagaceira, você vai dançar Siriguidum praula, siriguidum praga Eu tô dançando no compás, todo mundo vai dançar Siriguidum praula, siriguidum praga A mulherada tá chegando, vamos nessa Vamos já, siriguidum praula, siriguidum praga Eu tô dançando no compás, todo mundo vai dançar Siriguidum praula, siriguidum praga A mulherada tá dançando, vamos, vamos, vamos Siriguidum praula Balança sim, vem Eu tô dançando no compás, todo mundo vai dançar Siriguidum praula, siriguidum praga A mulherada tá chegando, vamos nessa Vamos já, siriguidum praula, siriguidum praga Eu tô dançando no compás, todo mundo vai dançar Siriguidum praula, siriguidum praga A mulherada tá chegando Balança aí, meu irmão! Ô, porró! Tome, que tome, que tome Olha o piseiro, papá! É o vivo! Cigal, o bruto do forró Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Ô, 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 ô Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Ô, 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 ô O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Ô, 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 ô Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Ô, 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 ô Venha dançar com a rosa linda Que esse bocadão é show Ô, 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 ô Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Ó, ô, 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 ô Legenda Adriana Zanotto